Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CSPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Muito mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSPONET, manos. Tamo hoje aqui mais um dia com 570 dólares, tô com o Celina 1, ei, Celina. E, guys, hoje é o seguinte, nada mais nada menos que vamos abrir muitas caixas aqui. E, cara, Celina, eu tava pensando em fazer um vídeo, cara, meio louco. Abrir metade de Magic, metade de Hypercanal e colocar tudo no contrato, o que você acha? Nossa, ele é bom, hein? Bora, 570, mano, vai dar pra abrir 4 de cada, beleza? É bom que testa as caixas também, né? Exatamente, a gente vai testar as duas caixas aí. Aí você é meio que uma batalha de caixas, mais um contrato, beleza? Vamos dizer que é uma batalha de caixas aqui, é da Hypercanal versus a Magic. 280 dólares em cada uma e vamos ver qual que dá mais profit, ó. Beleza, começamos bem, né? 30 dólares. Aí você anota aí pra mim, Celina, quantos que vai dar o valor total. Lembrando, guys, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, corram, utilizem. Ai, deu ruim, tem que vir 60 dólares daí, velho, 60 dólares. Nossa senhora. É, Celina. Prejuízo. É isso, e a última? Foi 4 caixas aqui. Ah, veio mais uma, beleza. Mas, cara, gastamos 280, certo? E conseguimos 258. Anota aí pra gente, Hypercanal, 258. Vamos agora pra Magic. Vai, vai dar falta de 4 Magic também, vai sobrar um pouquinho até. 4 Magic vai dar 236. Vai sobrar 20 dólares. Uma Magic. A Magic, a chance de dar pior é maior ainda, tá ligado? Porque tem essa Neo Revolution, cara. Meu Deus do céu. Falou um diabo. 20 dólares. É. Ai, meu Deus do céu. E, guys, tudo que vim eu vou tacar num contrato, hein, mano. Tudo que vim vai pra um contrato. Para, 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 para. Nossa, tá bom. Tá, beleza. Se vir mais uma dessa ainda tá bom, hein. Passa, 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 que é 200 dólares. Passa, que é 200 dólares. Ai, não, velho. Não, velho. Mano, se vir mais uma de 100, vai ser igualzinho a Hypercanal, tá ligado? É. Ah, não veio mais uma de 100, não. Não veio. É. Prejuízo, guys. 21, mano. Na Magic, com 4 caixas, ganhamos 194. Perdemos, então, mano, 80 dólares na Magic. E na Hypercanal, nós perdemos 20 dólares, 22 dólares. Então, cara, a Hypercanal ganhou, só que as duas foram ruins. Mano, vamos fazer o seguinte. 15 dólares, ó. Sem nenhuma calça, 15 dólares. Só bem, só, só. Não, lá embaixo, lá embaixo. Do lado da cover. Ah, classifers. Essa aí, essa é isso. Três classifers. Bem boa essa caixa, velho. Eu também curto ela. Pode vir droponic, case hard, vem bastante. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Ó, essa executorner, 2 dólares, conspiração, 3, 2, 17. Que medo. Que isso, velho. Vamos fazer o seguinte, 3, essa daqui. Mano, essa caixinha tá bem legal, velho. Tá vindo muito a se move nela. Eu ganhei a Neon Raider hoje, cedo. Sério? 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 Olha, witchfire, viado. Que isso? Witchfire, mano. 91 do. Que isso, cara. Vai ficar pro contrato já. Transformamos 15 dólares em 100, tá ligado? Mais 10. Vamos ver. 10 dolinhos. Só abrir. Da redolinha, abre a... Abre a covert mesmo. Só pra custar. Será que dá? Não dá. Vamos abrir 3 spinner. É pra você ver uma de 200 dólares. Malp. Caramba. Não veio. Vamos ver o seguinte. Contrato com essas 3 aqui. Beleza. 1,36. Mano. Você já viu 1 dólar em 50? Só se liga. 1 dólar em 50. Eu ganhei um busqueiro. Aí, para. 52 centavos, mano. É... Headline. É, não veio. 14 bonus points. Vamos gastar tudo, guys. Quero fazer o contrato o máximo possível, cara. Mano, 10 dolinho. Olha. Olha. Mano, 21 dólar. Eu tô sentindo que vai vir uma imperatriz, hein, velho. Senti. Bateu a imperatriz aqui, velho. Não veio a imperatriz, mas pode ter dado bom, mano. Vai depender do valor da B2150, velho. 2, 8, 8, 20. Beleza. Ah, é bom. Profit. Rápido. 23. Profit. 40 dólar. 1 dólar em 40. Abra uma nut. 2 nut. 2 nut. 2 nut. 2 nut. Vou fazer a imperatriz agora aí pra você, pô. Opa. O One Air Revolution já tá bonito também. Nossa senhora. Aí, vamos até arriscar um pouquinho. 4 rápido, vai. Que isso. Que isso. Tá bom. Essa caixa não tá muito legal, não. Vamos fazer um contratinho aqui, velho. 26 dólar. E veio pra gente. Nossa senhora. Calma que a gente perdeu agora. Mano, duas Cyberpunk e uma faca. Duas Cyberpunk e uma faca. Não quero nem saber. Só sai dessa caixa quando vê a faca. Ou assim move. É, deu ruim. A gente vem aqui, ó. Dá um céu e uma abertura rápida. Feio. Que? Onde dá? Mano, essa... Mano. Deve ser souvenir essa porra, certeza. Ô, Selin. Olha a sua cultura. É o Lomush. É o Lomush. Mano, você acha que se você abre a caixa do caixão e você ganha uma cabeça morta. Caralho. É Lombanski. Nada. Eu prefiro morrer do que virar dançarino. Caralho. Cara racista, velho. Ih, um dólar. Que carro é essa, Selin? Ah, mano. Eu falei errado. Que carro é essa, viado. Na moral, cara. Mano, vem pra gente uma USP Kill Confirma. A skin mais bonita do CS. Vou de longe. Opa. O Camarino pode vir 15 ou 40. 34. Tá ótimo. Ó. O site já tá querendo que a gente profita, cara. Tá dando umas skinzinhas massa pra gente. Abre três espíritas. Três espíritas. Beleza. Você tá ligado. Quando o dia que você tá com sorte, você tá com sorte. Tem dia, mano, que eu abro aqui e pega um Profit, cara. Tem dia que abre e tá bom. Depende totalmente da sua sorte, cara. Ó. 200 dólares, Serpiviche. Já pensou? Tá, deu ruim, hein. Que carro de cocô. Caralho, que carro é essa, Selin? Mano, a gente tá indo de 4 pra 40, 40 pra 4. Tá vendo, mano? O azar, quando bate, bate. Mas também quando a sorte bate, a sorte bate. Vamos ver. Acho que o azar hoje tá na carro do Selin, hein. Ah, não tá, não. Aí, ó. Selin mandou abrir like, é o que deu, cara. Ué, eu mandei? Sim. Selin, vamos ver se eu tô com sorte. Não fala nada. Eu nem gosto da like, eu, mano. Daí, vim uma P90 se move. Filho, filho. Quantos dólares? 15. Que isso, cara? É dois videntes no vídeo. Que isso, cara? É dois videntes, cara. Ô, Panda, Panda, abre a da semana lá de 6 dólares. Abre uma só. Rápido, lenta. Lenta, 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 lenta. É dois videntes num vídeo, tá ligado? Nela, a gente pegou o Edifier, velho. Ó. Profit. É. Nove dolinho. E vamos transformar nove dolinho em V4. Tomando rápido. P.I. Seis, seis. Easy profit, my friend. Doze dolinho, mano. Vamos abrir... Mano, essa caixa aqui, velho. Ninguém abre essa caixa. Ninguém abre essa caixa, literalmente. Se você falar que você entrou no site querendo abrir uma Jason, é mentira, cara. Cara, eu nunca abri. O Golden Core podia vir 50 dolo, né, velho? Tá bom. Profit. Treze e oitenta e quatro. Vamos abrir agora... Pedrinho, Pedrinho. Dois Pedrinho. Dois Pedrinho, bora. Mano, assim move. Neon Rider. Mas, velho, na verdade, vai vir pra gente uma Sirenx. Para, para, Negat, para, Negat. Veio duas Sirenx. Errei a previsão. Olha, vinte e oito. Que isso, cara. Vamos agora na... Vamos agora na... Mano, Biavice. Quatro Biavice. Eu senti o cheiro da Cimov, cara. Eu senti o cheiro da Cimov. Sério, mano. Vai vir uma Vulka. É, eu só senti o cheiro mesmo. É, ficou bem perto, né? É, pera aí. Vai vir ela agora. Cimov, Pay. Cinco, dois... Porra, bem que podia... Pera aí. Bem que podia ter vindo... É, quarenta dólares essa bloquezinha, né, velho? Ó. Oitenta e quatro centavos, Selin. O setenta e nove centavos em vinte dólares. Em vinte dólares. Em vinte... Ah, meu Deus do céu. Selin, você confia? Quem confia, digita um. E aí? Ainda bem que eu não digitei. Quantos? Mano, estamos com 574. A gente não está com Profit Ball, não, cara. A gente começou com 560. Então, não está legal. Olha o seguinte. Eu vou tentar uma tática bem louca aqui. Para tentar tirar um... Um lucro... Exorbitante ou ripado. Abre... Opa. Oi. Ah, deixa, deixa. Abriu o que? Fala. É, manda-se abrir uns a mole. Duas. Aí eu abro duas antes de acabar aqui. Porra, Saulo. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Porra, mano. Na moral, velho. Na moral, velho. Abre duas. Na falta eu pedi? Ó, fale certo, hein, de você. Isolate pode vir 100 dólares, hein, mano. Estou pegando bastante 100 dólares esta semana, velho. Ah, não. Não, mas foi Profit. Ih, mano, 9,69. A gente vem aqui, ó. Abre uma dessa. E de praxe a gente pega uma... Hutsmith Tened aqui. Humilde. Humilde essa faca. Nossa, nem que podia passar, né, velho. Pegar uma pior skin da caixa, velho. Que caos, que caos é essa, Seline? Ah, mano. Nossa. Pera aí. Modo rápido, baioneta. Cara, essa baioneta tá meio que sem corte, né? Tá cega. Aí, faz um aprimoramento que eu fiz a Isolim. Oi? Oi? Calma aí, calma aí. Pera aí. Mano, se a Isolim falou pra mim abrir Lighter, vocês escutaram, né? Não falei nada. Ah, você não falou? É, foi minha. Ainda bem que eu falei, né? Caralho, que cruzão, velho, esse cara. Pera aí, mano. Bitcoin, modo rápido. Quatro, peito. Tô sentindo que vai vir uma faca. Tô sentindo que vai vir uma gut. Godencoi, cara. Ah, não. Era gases mesmo, capa. Ué? Alô? Que isso? Travou, velho. Ah, que isso, mano. Essa caixa é horrível, mano. Que isso, brother? Que isso, brother? Que isso, brother? Que isso, brother? Eita, porra. 26? Só devolvi meu dinheiro, só. Mano, essa MAC-10 pode vir cara pra caramba, velho. Passou. Passou nada. Caralho, tá dando uma destravada. Não sei se o meu PC agora ou se é o site. Coffin Dance pra finalizar. Três rápida. Ah, tô conforme de oito do além. Duas de ser daqui. Vai vir uma Hyper Beast. Deu Profit. Deu Prejuízo. Deu Prejuízo. Deu Profit. Deu Profit. Deu Prejuízo. Deu Pro... Deu Projuízo, tá ligado? Selin, escolhe a última caixa. Doom Bass ou Space? Doom Bass. Beleza. Beleza. Eu irei na Space. Tá bom. Guys, como eu falei que eu ia fazer um contrato no começo do vídeo, eu vou finalizar com um contrato, só que eu tô achando que não vai dar item demais, hein, velho. Beleza, velho. Sobrou... Vai sobrar essa Headline. Eu vou vender essa Headline e vou tentar aprofitar mais um pouquinho. Calma aí. Isso daqui, ó. Hum... Gut. 27%. 27%. Podia vir, né, mano? Como é que veio? Como é que veio? Caralho, viado. Pera aí, vai sobrar mais uma Skin, então, não vai? Ó. Quatro facas. 36, 90, 32, 36, 21. Sobrou a Hyper Beast. Será que a gente pega mais uma faca Hyper Beast, velho? Podia vir, né, mano? É, não veio. Agora deu? É toda hora, né? É toda hora. Meu Deus do céu, velho, mas veio uma faca com 10%, que isso, cara? 20%. Guys, um contratinho, então, 620 dólares, 620 dólares, dá exatamente 1 bilhão de reais, dá 3.190 reais e bora lá. O que que veio pra gente foi... 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 Mano, eu perdi 150 dólares, ou mais. Mas, velho, eu tô muito feliz. 180 dólares a gente perdeu, 200 dólares. Mas, mano, eu tô muito feliz. Olha o que a gente pegou, cara. Olha isso, Selim. Mano, por que que meu saldo não virou ainda, cara? Mano, quanto que vale isso, cara? Selim, quanto que vale isso, cara? Não sei, mas é uma faca bonita. Isso não vale 400 dólares nunca, Selim. Isso é 560 dólares, cara. Mano do céu, na moral, guys. Na moral. É isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Vou pensar o que eu vou fazer com essa faca aí. É isso, é nóis. Valeu, falou, fui. Tamo junto. Aleluu. Aleluu.